DJ Rio do Marley Alô galera, beira-deia! Alô Ivone! Só rolou um beijo uma vez e já boto Pare com isso de uma vez, eu não vou Eu sou mesmo é comedor de jaraque Tá lindo! Meu chamego é do mato, por isso menina Você tá agressivo na galera Com o caboclo, canta aí! É an, an, an Só a galera cantando Com o caboclo é assim Agora vai, bate na palma da mão Só rolou um beijo uma vez e já boto moral Escuta aqui meu amor Eu não vou mudar Alô meu amigo Jodil! Esse rio é minha estrada A canoa é meu carro Eu sou boto encantado A galera que tá aí pode chegar! Agora, agora! Com o caboclo é assim Banzerinho no Challenge Manzerinho no bolehinho É an, 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 an Com o caboclo é assim No manzelo, no manzelo é ah, ah, ah E a galera, show! Show, 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 hey, 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 hey Cadê a galera do Caraná? Quem é que sabe ia sair? Olha a perna de Jessana Tô sem rumo na minha vida Tento canoa sem quilha Só tem carinha de santa Mas agita quando dança Deliz, sou seu fã Fernandes Jessana Me deixa tão doidão Dançando É tão, é tão, é tão, é tão Fernandes Jessana Fernandes Jessana Fernandes Jessana Fernandes Jessana Fernandes Jessana Fernandes Jessana Vá, 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 vá Vem com o Adair, Mesquita Se for a galera Se for a galera beiradeira Tô sem rumo na minha vida Feito canoa sem quilha Feito canoa sem quilha Fernandes Jessana Fernandes Jessana Cadê a galera Jô C.B. gravando tudo Quebra tudo ao vivo Mais um sucesso Fora a meia da É como dizia o velho ditado Didi Um, dois, três Mais um sucesso no Adair E do Surico Cadê a galera Cadê a galera do carona Aí, ó Quando embrasei Ela pirou e pediu mais Escandalosamente Tá causando mais Ela é demais E tô de serina Ela é pura zonalina Prepara Prepara Quando embrasei Ela pirou e pediu mais Escandalosamente Tá causando mais Ela é demais E tô de serina Ela é pura zonalina Prepara 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 Oh, oh, oh Agora vem que cá Vem descendo que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cá Vem descendo que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Obrigado Jodilson Obrigado Jodilson Vai, vai, vai Ao vivo, 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 ao vivo Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez Atenção galera Prepara 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 Quando embrasei ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais E doxerina Ela é pura venalina Prepara Prepara Oh, oh, oh Agora vem que cá Vem descendo que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cá Vem descendo que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e repete outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Tô querendo muito mais Jão C10 Jão C10 Jão C10 Todo mundo vai entrar Na madeira Au Grava aí menino Seu Zé Essa é a música da madeira galera Fui na rabetinha Comprar uma madeira pro seu Zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha Lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra poupar da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mulher, vá pra poupar da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, 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 madeira Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, 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 madeira É a música da madeira galera Todo mundo fazendo assim, ó Fui na rabetinha Comprar uma madeira pro seu Zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha Pra minha casinha Lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra poupar da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mulher, vá pra poupar da canoa Que eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, 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 madeira Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, 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 madeira Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, 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 madeira Mas, oh, mulher Não mexe a rabeta Pra me colocar Madeira, madeira, madeira Arrocha tudo Acaba o irresponsável Chegando mais sucesso Chegando mais sucesso Vem com o Adair e o Mesquita Final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringa louca, doida, querendo beber Logo enrolei a minha língua com a dela Ai que linda, sim dela, não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua, na beira da praia Nós fizemos amor, I love beiradão Ela me falou Oh, 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 oh I am crazy for you Oh, 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 oh I am crazy for you Final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringa louca, doida querendo beber Logo enrolei a minha língua com a dela Ai que linda Cinderela, não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua na beira da praia Nós fizemos amor, I love beiradão Ela me falou I am grace for you I am grace for you I am grace for you Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Bateu saudade, mandei um áudio bem assim Neném coloca 10 que eu sou louquinha por ti Nem pensa em falar mal e não perde um amigo Ela é top 10, ela é sincera contigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Seu teu neném você pede que eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Sucesso de Adão e Mesquita Bora caramã Neném, bota um crédito pra mim de 10 Seu teu neném você pede que eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Bateu saudade, mandei um áudio bem assim Neném coloca 10 que eu sou louquinha por ti Nem pensa em falar mal e não perde um amigo Ela é top 10, ela é sincera contigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Seu teu neném você pede que eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Seu teu neném você pede que eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Bota neném, bota pra ela Sucesso de Adão e Mesquita Vem tomar e sol Eita Obrigado Mari Oh show, 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 show Tá lindo Tá lindo Hoje a noite é longa, o baile vai ferver Aqui não tem milonga, eu vou botar pra moer E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar, vai ficar Hoje ela só quer dançar, ao som desse beiradão A rabetuda quer ver, o seu glúteo na sarração E depois que canta em mim vai É tchum, é tchum, é tchum, é tchum E depois que canta em mim vai É tchum, é tchum, é tchum Tá lindo galera, linda Oh, 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 oh Só a galera que curte A onda demais Hoje a noite é longa, o baile vai ferver Aqui não tem milonga, eu vou botar pra moer E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar, vai ficar Hoje ela só quer dançar, ao som desse beiradão A rabetuda quer ver, o seu glúteo na sarração E depois que canta em mim vai É tchum, é tchum, é tchum, é tchum E depois que canta em mim vai É tchum, é tchum, é tchum, é tchum Olá gente Vá, vá Severadão Olha a galera dançando Um, dois, três, mais um sucesso Olha o candiru aí Repertório só do cabuquinho Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Alô, Caranã Alô, Vila São Pedro Alô, Distrito de Pedras Alô, Vila Cândida Simbora, galera linda Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, candiru, candiru Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha eu te avisei, novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Aguatirububu, cuidado com o candiru, 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 candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru, cuidado com o candiru, candiru, candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru, 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 candiru Aguatirububu, cuidado com o candiru, candiru Eu dei um passo afora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu e ela voltou atrás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim Então ela me falou assim, me falou assim Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho Eu dei um passo afora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu e ela voltou atrás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vive sem mim Então ela me falou assim, me falou assim Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz gato sapato Me doa benzinho, tu é meu playboy do mato Sucesso! Sucesso! Sucesso do Andaiu Mesquita! Playboy do mato!